Na cidade de Caratinga, um motociclista ficou ferido depois de um acidente entre a moto conduzida por ele e um carro. Olha lá, 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 de cheio, de cheio. É brincadeira, né gente? Como é que pode? Uma câmara de segurança, como a gente vê aí, registrou a colisão. Deixa eu chamar o Miguel. Ô Miguel, mas você vai contar que ele ficou só ferido. É Miguel, mas nasceu de novo, hein? É verdade, Nico. Pelo impacto da violência, a gente percebeu que a situação poderia ter sido pior, viu? Este acidente aconteceu na tarde de ontem em um dos cruzamentos mais perigosos de Caratinga, que interliga a rua Coronel Antônio Salim com a rua Alberto Vieira Campos, no bairro Dário Grossi. No entanto, a gente percebe aí nas imagens que o motociclista seguia pelo Alberto Vieira Campos quando foi atingido por um carro. A gente vê aí nas imagens também que a moto cai, o motociclista cai e algumas pessoas que passavam por ali perceberam a situação, ficaram desesperadas e acionaram os profissionais do SAMU. O motociclista, que não teve a idade divulgada, foi encaminhado a um hospital de Caratinga, mas não temos informações sobre o quadro clínico dele. Logicamente, a motocicleta ficou bastante danificada. E é um cruzamento que praticamente não tem sinalização. E aí nas imagens a gente percebe, também com base no Código de Trânsito Brasileiro, que a preferência era do motociclista, viu? E a gente estima melhoras a este condutor vítima deste acidente na cidade de Caratinga. Nico? O impacto da câmara que flagrou ali, a gente já vai logo pensando, quebrou a perna, quebrou todo, né? É, a gente já pensa assim, porque motociclista, gente, é um negócio, não é brincadeira não. A moto é um veículo mais barato, né? De deslocamento rápido, né? Vou ali na padaria, vou ali dizer, é mais rápido, né? Porque a gente anda um pouquinho a mais na moto, né? Desvencilho assim, né? Onde tem obstáculo, com mais facilidade, né? Um veículo de porte menor, mas na hora que dá a pancada, o estrago é grande, né? O estrago é grande. Não custa nada, né, Miguel? A gente respeitar o veículo maior, respeita o menor, gente. É a regra do trânsito. E todos respeitam os pedestres. Meu Deus do céu. É, Miguel, obrigado. Depois você volta aqui.